Olá, bom dia! Estamos aqui nesse dia 11 de junho diretamente das Duchas de Prata em Campo do Jordão local que nós sempre estamos aqui para fazer gravações da Rádio Brasil Cidadão gravamos aqui mais de 300 vinhetas que hoje tocam na rádio na programação, na playlist durante 24 horas por dia e estamos aqui nesse dia 11 de junho de 2022 para iniciar a programação do aniversário da Rádio Brasil Cidadão que será no dia 7 de setembro o aniversário 02 e queria dizer para vocês que vocês fiquem ligados iniciaremos muito em breve o jornal da Rádio Brasil Cidadão que será todo dia às 7 da manhã e às 22 horas é para você acordar com o mau-mau e para dormir com o mau-mau Maurício Menezes, Rádio Brasil Cidadão você vai ter sempre ao final do dia às 22 horas um programa curto, um jornal curto das coisas importantes que aconteceram no dia e vão ter no dia seguinte às 7 da manhã na Rádio Brasil Cidadão as informações importantes do que virá pela frente é o futuro, é o passado, é o futuro trazemos uma obra de 30 anos que é a obra da Pedagogia e da Sustentabilidade vem muita coisa boa por aí se liga aí as águas vão rolar? não, as águas estão rolando Rádio Brasil Cidadão se liga Rádio Brasil Cidadão Obrigado.